Eu sempre arrumo ideia de gravar um Se Arrume Comigo do nada Resultado disso? Atraso tudo Estou me preparando aqui pra sair Vou fazer uma maquiagem básica Usando alguns produtos, inclusive alguns novos Que eu ainda não usei E pra onde que eu vou? Vou pra aquele museu mais doce do mundo Que inclusive ainda está aqui no Rio de Janeiro Em exposição Eu já tive a oportunidade de conhecer dia desses, né? Não tava 100% em funcionamento E daí que não deu pra conferir tudo E daí que essa semana pra mim a surpresa Eles me enviaram 3 convites Então acho que agora sim vou conhecer a fundo Sobretudo o que disponibiliza no museu Estou falando aqui e estou aplicando ao mesmo tempo O BT Mermaid da Bruna Tavares É um elixir hidratante que atua como prime Vou aplicar até mais um pouquinho aqui que secou rápido Eu falei até no último vídeo que ia aplicar de novo com vocês E daí que eu vou levar minha sobrinha pra conhecer Na verdade ela nem sabe do que se trata Muito provavelmente ela acha que só vai ao shopping Seca bem rapidinho, né? Esse elixir Muito rápido mesmo Vou aplicar CC Cream da Eudora Produto que eu adoro porque dá uma cobertura mais natural Tem FPS E na minha pele deixou uma cobertura bem bonita Já tem resenha dele aqui no canal, tá? É como se fosse um protetor com cor A minha cor é o beige natural E eu acho que eu apliquei muito Com certeza, não acho não Com certeza eu apliquei muito Gente, nessa filmagem ele tá bem claro Mas já vai dar uma adaptada daqui a pouco Vou estrear um outro produtinho aqui Eu espero que dê certo Porque eu estou com pressa Que é a pastinha pra sobrancelha da Mari Maria Esse aqui é na cor blonde Inclusive faz muito tempo que eu não corrijo a sobrancelha assim Peguei um pincelzinho chanfrado aqui Esse é da NYX Estou achando bem pigmentado Eu acho que a escolha desse tom foi ok Inclusive essa pastinha aqui é lá da Letícia Makeup Lojinha parceira, tour da beleza Não estou com concentração pra fazer melhor essa sobrancelha Mas assim, eu acho que já deu uma melhorada, né? Agora, pegar essa sombra aqui Meio alaranjada da palitinha da Ruby Rose Versão Ruby Só pra dar uma leve profundidade aqui alaranjada Dar uma levantada O pincel também é da Ruby Rose F04 Inclusive ele já estava sujo Percebe-se, né? Sorte que era com a mesma cor Pegar o iluminador dessa palitinha aqui do Boticário Inclusive também tem resenha aqui Dá só uma iluminada aqui no centro E no cantinho de sempre Nada muda aqui Da mesma palitinha eu vou pegar o contorno Aquela coisa prática Até porque o tempo não nos permite coisas mais complexas Eu estou toda errada Estou toda atrasada aqui Pegar esse blushzinho também Um blushzinho iluminado E iluminador Tudo da palheta Máscara, vou testar essa aqui da Vizela Pedi ajuda de vocês ontem na enquete Muitos falaram Vou comprar Máscara que define e alonga Não mancha os olhos Essa aqui, panda O aplicador dela é igual da Ruby Rose Igual da Bruna Tavares Aplicador pequenininho E ele tem uma leve inclinação Não sei se é defeito É ele que é assim mesmo Gordinha, encorpadinha Para primeiro uso Até que tem uma textura boa E está atingindo legal Terminar make no carro Porque, né Vou aplicar um batom novo aqui da Tracta Que eu mostrei para vocês O que vocês acharam? Nem mostrei lá o resultado da máscara Mas primeiro uso acho que está ok Esse nudezinho marrom Está legal nudezinho? Tá, tá bom Tá bonito Então é isso A gente está indo buscar a minha sobrinha Eu achando que seria uma surpresa Que ela não sabia para onde ia E para onde você me falou que você vai? Para o museu de doces Gente, ela já sabia Nem eu sei direito A Vizela já está indo A Vizela já sabe O que você quer fazer lá? Eu quero ir na piscina de bolinha Comer o marshmallow Meu Deus Ela já sabe tudo E quem escolheu seu look hoje? Minha mãe Arrasou Antes do museu Uma paradinha para comer O tio está ali no eleito o melhor O melhor sanduíche, fast food No Rio de Janeiro No Brasil Porque a rede é para o Brasil todo Esse a gente não fez vídeo ainda Mas já Não deu tempo Não deu tempo Eu nunca ia tentar fazer Mas ele é tão bom É o eleito até agora o melhor Qual o nome? Como é que fica? Acabei de chegar e estou voltando aqui para mostrar para vocês o resultado da pele Depois de algumas horas Sei que vocês gostam Até para poder ver a atuação dos produtos Não consegui gravar muita coisa para vocês Até porque eu estava de olho na minha sobrinha E tinha as coisas para fazer As coisas para pegar Mas foi uma tarde muito bacana A intenção foi mesmo mostrar para vocês a preparação da maquiagem O que eu ia fazer E resultado após algumas horas Que está bem assim Como vocês estão vendo aqui agora Eu adoro essa opção de CC Cream Que não deixa a pele muito pesada Dá uma cobertura ao mesmo tempo Algo mais natural Algo mais leve Vou atualizar vocês também sobre o batom Que foi a primeira vez que eu usei por um longo período Ele fica bem mate Ele fica bem sequinho E depois de algumas horas Ele está assim Comi Comemos muito doce Naturalmente iria sair Mas o arredor continua pigmentado Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gosta de se arrume comigo Deixa aqui seu like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau